Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu não vou apresentar o vídeo, quem vai apresentar o vídeo hoje, olha... Samara! Hoje serei a... A... como é que se chama? A antagonista? Não. Hoje você... Como é que... O que faz a expulsão? O que leva a tomar a expulsão? Vai ser o Guia! Hoje eu serei o Guia turístico de vocês, aqui pela nossa casa. Gente, a gente espera muito que vocês gostem, pra... Foi, licença amor. Foi um vídeo muito pedido aí, tá certo? E outra, eu tinha prometido, acho que foi no começo do canal também, tá bom? Gente, ele prometeu, se eu chegar a mil inscritos, eu faço tudo pela minha casa. No dia que ele completou mil inscritos, a seguidora... Cadê o tu? Queremos o tu! Aí começou, começou, quero o tu, quero o tu... Minha amiga Rosilda, a primeira foi minha amiga Rosilda, menina. Ela me segue também no Instagram, mô. Que bom, que coisa boa. É, amigona. E muitas outras, né? Muitas amigas aí, que vêm comentando aí meus vídeos, tá? E eu também respondo, respondo a todos, tá bom? A gente tem um carinho muito grande, né? Muito grande, muito grande. Eu chamo até de família, né? Deixei de chamar gente. E hoje eu chamo família. E é uma família, né? É como se fosse realmente da família, né? Com certeza é uma família. Porque está todos os dias, né? Aqui, na nossa casa, né? Comenta. Na nossa cozinha. E hoje vocês vão conhecer o nosso cantinho. Nosso cantinho, tá certo? Então, nosso cantinho é muito especial pra gente, tá certo? Por quê? Porque ele foi feito de pedacinho em pedacinho, com muito amor e carinho, tá bom? Então, muitas coisas que fui eu que fiz, como elétrica, cerâmica, eu e minha sogra, tá bom? Minha véia. Então, mozão também ajudou bastante aqui. Quer dizer, foi uma luta muito grande, tá bom? De todo mundo, né? De todo mundo. Era um desejo, um sonho, porque a gente tem uma casinha hoje, tem onde morar, um lar, pra você dizer assim, chamar de seu, né? Quantas pessoas hoje não moram de aluguel, outras nem conseguem morar de aluguel. Infelizmente, é uma realidade. É, mas Deus realiza, viu? Você não pode perder a fé, né, mozão? Que a gente passou por causa da situação, né, mozão? Passamos sufoco, né? Muito, muito, muito. No início, estamos casados, vamos fazer 17 anos agora em março, dia 19 de março. Exatamente. Faremos 17 anos. 17 anos, vamos fazer. E no início da nossa vida foi tudo muito complicado, né? Muito difícil, muito difícil. Mas a gente sempre manteve a fé e a esperança e cremos em Deus, né? Com certeza. Que dá tudo certo, gente. A gente tem que sonhar. E tem que lutar também, né, gente? Tem que lutar, tem que fazer a nossa casa. Que não só pode ter a fé, não. Você tem que ter a fé e persistir, porque o não a gente já tem em todo canto. Só é buscar o sim, tá certo? Então, se você tá triste, sua casinha não é do jeito que você quer, mas você vai conseguir. Isso é ter fé, tá certo? Tenha fé e lute. Lute por aquilo que você vai, com certeza, conseguir. Tá certo? É assim que nós conseguimos. Devagarinho, devagarinho. Mas estamos sempre conseguindo, né, amor? Nosso objetivo a gente sempre consegue, graças a Deus. Seja conseguindo. Então, mantenham a fé. Não desistam nunca, tá bom? Espero que gostem aí do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Gente, esse canal, eu faço receitas, tá certo? A maioria do vídeo, quem aparece sou eu, porque eu adoro cozinhar. Então, sou maridão, gosto de trabalhar, tenho horário de trabalho, tá certo? Mas, quando eu estou em casa, né, amor? Eu estou na cozinha e o mozão está no quarto. Eu não sei disso, não. Mas ela leva o café na cama pra mim também, viu? Não é só eu, não. Eu já passo a parte. Espero que você goste aí do vídeo. É com muito amor e carinho que nós abrimos a porta da nossa casa pra vocês, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha e ativa o sininho de notificações também. E não esquece de deixar o seu like, né, amor? É isso aí. E agora eu vou deixar a direção com a minha patroa. Vai ser comigo, gente. Então, espero que vocês gostem, né? Fiquem aí com a gente, compartilhem o vídeo. Cerrado, meu amor. E vamos conhecer o nosso cantinho, vamos conhecer a nossa casa. Lembrando que, se vocês tiverem dicas e sugestões pra gente de vídeos novos, deixem aqui embaixo, tá bom? Que a gente vai lá com muito carinho. Muito carinho mesmo. Então, vamos conhecer a casa, porque promessa é... DÍVIDA! Vamos? Bom, gente, sem mais demoras, vamos mostrar o nosso cantinho pra vocês. Como nós falamos no início do vídeo, né, foi um vídeo... Esse foi um vídeo muito pedido, muito solicitado por vocês. Querendo conhecer o nosso cantinho, né, onde é que a gente mora, como é que a gente vive. Então, a gente veio aqui compartilhar com vocês. A gente espera muito que vocês gostem, né? Agora eu vou começar mostrando aqui. Hoje o meu cameraman tá ali, né? Oi, sou eu! E eu tô aqui, eu vou fazer o tour com vocês. Vou mostrar o nosso cantinho pra vocês. Aqui é o nosso terraço, né, nossa área. Nossa casa, ela não é muito grande, nossa casa é pequena, mas ela comporta muito bem a nossa família, né? Então, aqui é a garagem, que é onde eu coloco o carro. Aqui é a nossa garagem. Ali é o nosso quartinho, onde eu guardo as bagunças, as ferramentas, essas coisas. Aqui é onde a gente fica, geralmente, à noite, a gente gosta de ficar aqui conversando um pouquinho, a gente fica nessa parte aqui, né? É bem ventilado aqui fora. Então, vamos aqui. Vamos entrar, né, amor? Sim. Tá limpando o tapete, amor? Tá limpando o pezinho? Eu vou passar o cantinho. O Sandalinho tá ali pra me montar o Sandalinho, mas a gente é uma limpia. Bom, gente, pode entrar, vamos lá. Aqui nós estamos na nossa sala. Como vocês podem ver, é uma sala pequena, né? Nossa sala é uma sala pequena, mas a sala, assim, bem aconchegante. É um lugar, assim, que a gente gosta muito de ficar. A gente optou pelos móveis, assim, mais clarinhos. A gente gosta de uma coisa mais suave. A nossa plantinha, a nossa jiboia. A gente adora planta. Ela tá crescendo, né? Tá crescendo agora. Pra cá. Aqui a gente tem um escritóriozinho, que a gente precisa de um lugar, né? Pra trabalhar, pras crianças estudarem, principalmente agora. Então, a gente fez esse lugarzinho aqui pra estudo, né? Um escritório. Um escritóriozinho. Pra as crianças estudarem, pra gente trabalhar. Aqui eu coloquei algumas fotos, né? São fotos da minha formatura, a foto das crianças. E essa foto aqui, gente, pra quem não conhece, essa aqui sou eu e Samara, tá? Eu dançava e Samara era vocalista, pra quem não conhece. Há muito tempo. Há muito tempo. Há 17 anos, por aí. É, por aí. E esse é um cacto, que ele veio uma folhinha. Tu lembra, amor? Que veio do Ceará. Esse cacto aqui veio do Ceará. Ele veio só uma folhinha dessa aqui, ó. Somente, ó. Perdida na mala, eu resolvi plantar. Como é que ele tá lindo? Aqui eu coloquei essa casinha, que também foi do Ceará. Representa muito lá, né? O interior do Ceará, que é onde eu nasci. Então, esse artesanato tá conosco já faz uns 5 anos. Faz. Acho que foi a primeira, foi a segunda viagem que a gente fez pra lá. Que tá com a gente. Aqui algumas coisinhas. A Bíblia, né? Que eu gosto sempre de ter ela sempre aqui. Fica sempre uma na minha mesinha de cabeceira. No Adianto ainda também. No quarto das crianças também. Cada um tem uma. Então, em cada lugarzinho a gente procura deixar uma Bíblia, porque é uma leitura muito importante, né? Que a gente sempre tem que fazer. Exatamente. Pronto. Aí aqui, até assim, aqui as nossas poltronas. O sofá fica lá. Aqui, gente, nós recebemos uma amiga nossa, deu a ideia. É a Isa. Beijo, Isa. Ela deu a ideia. Essa mora, por que você não coloca a TV na parede, né? E tira ela do painel. Então, a gente vai fazer, né, Mose? Vai, sim. Com certeza. A próxima coisa que a gente vai fazer é tirar a TV do painel e instalar ela na parede, tá? Então, a gente tem um suporte muito bom que regula. É flexível ele, né? Isso, regula. Bota onde você quer. Ele vem quase um metro pra frente. Isso. Então, a gente vai tirar daqui e vai colocar na parede. Até quando a gente tiver lá fora, né? Pode até mexer e fica melhor pra gente visualizar. Exato. Vamos lá. Vamos continuar o nosso tubo. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. Olha a nossa jiboia que eu falei, gente. Olha até o pé dela. Que lindo. Muito linda essa jiboia. Esperando ela ficar mais bonita pra eu trocar a caqueira, né? Mostro aqui pra vocês. Gente, aqui é o seguinte. Essa parte era só um quarto. Essa casa, ela só tinha dois quartos. Como nós temos dois filhos, né? A Aline e o Antony. Nós resolvemos dividir ao meio esse quarto e fazermos dois. Então, só tinha essa porta. E nós abrimos aquela outra porta lá. Tá? E colocamos mais uma porta e dividimos ao meio. Então, o quarto, ele ficou bem pequenininho. Mas, por agora, ele supra as necessidades. Então, gente. Esse aqui é o quarto do Antony, do nosso filho. Como eu falei pra vocês, ficou um quarto pequeno porque nós dividimos ao meio, né? Então, aqui fica o guarda-roupa dele. A cama. Colocamos uma janela também que não tinha, essa janela. Então, colocamos uma janela pra dar uma claridade maior pro quarto dele. Então, seguindo adiante, nessa linha aqui que nós dividimos, né? Nós temos o quarto da Aline. Quarto de nininha. É, o quarto da minha princesinha. Pode entrar a câmera. Pode entrar. Pronto. Aí, eu coloquei essas asas porque representam muito do que ela é pra gente, né? Que é o anjo em nossas vidas. Minha princesa, meu anjo. E foi de um concurso que ela participou de fantasia, né? E ela até ganhou esse concurso. Foi o Miss Igarassu. E teve uma parte que ela tem que se apresentar com a fantasia reciclada. E tem essa asa. Então, esse aqui é o cantinho dela, né? Que ela ama. Aqui é o cantinho de estudo. Guarda-roupa dela. Aqui é a parte, a areazinha de estudo dela, né? E a gente já tá vendo a necessidade de aumentar a quarto, né? Porque ela vai crescendo e vai sentindo a necessidade de espaço maior. Daqui uns dias a gente vai ter que aumentar. Vai ter que aumentar. Mas, por enquanto... É. Enquanto ela é criança ainda, né? Dá pra... Ela só tem 11 anos, vai fazer 12 anos ainda. Então, por enquanto, tá bem bonitinho, bem aconchegante o cantinho dela. Mostrar pra vocês agora o meu quarto. Nosso quarto. Nosso quarto. Nosso quarto. Nós nem íamos mostrar, mas aí o moço não mostra besteira. Então, vamos cá. Vamos cá. Vai, arretada. Então, gente, esse aqui é o nosso quarto. Nós colocamos dois pendentes. Eu sempre quis colocar, então, quando a gente meio que reformou a casa, eu pedi pra amor colocar, né? Aqui os pendentes. O ar-condicionado fica ali em cima. Fica o ar lá. Então, a gente colocou aqui duas cabeceiras de... Duas mesinhas de cabeceira. Os dois pendentes, né? Eu sempre gosto de manter a cama assim, arrumadinha. Aí, isso até impossibilita de ficarem, né? Pulando na cama, bagunçando. Eu gosto de manter sempre a casa bem arrumadinha. Tudo nos seus lugares. Isso é no dia a dia, né? A gente costuma deixar assim. E aqui tem a nossa TV. Que, na verdade, esse suporte que tá aqui, que a TV, ela vem bem pra frente, ó. Pode mexer. Vem bem pra frente, ela curva. Porque dá um nervoso, né? Mas tá seguro. Não, pode puxar, tá seguro. Quem botou foi eu, rapaz. Então, ela ainda vem mais. Ela ainda estica mais pra frente. É, não, é. Pode puxar que ela vem pra lá. Tá aí. Ela vem, vem muito. Ela vem bem mais pra cá. Olha como ela funciona, tá, pessoal? Então, a gente vai pegar esse suporte e vamos colocar lá na sala. Porque aqui não tem necessidade desse suporte. Porque aqui a gente sempre assiste com ela aqui, paradinha, né? Então, não tem necessidade e a gente vai colocar lá na sala. Pra lá tem meu closet, mas aí tá faltando algumas coisinhas. Faltando a porta ainda. Eu não vou mostrar agora, tá? Porque tem muita coisa ainda pra fazer, tá bom? E quando a gente sai do quarto, a gente meloga essa mensagem. Se permita sonhar. E não adianta ser sonhar, né, gente? A gente tem que sonhar e realizar. E colocar em prática. Eu acredito que não existe o impossível. A gente tem que fazer o possível acontecer todos os dias. Não é isso? Então, venham aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora a nossa sala de jantar. Bom, aqui nós chegamos na nossa sala de jantar. Na verdade, gente, essa sala... Aqui era a cozinha, né? Porque a cozinha era esse pedaço aqui. E onde vem ali o interfone, parava a cozinha. Então, minha mesa era bem estreitinha. De seis lugares, mas era bem estreitinha. E eu sempre quis uma mesa dessa, de oito lugares. Então, assim, eu queria muito essa mesa e ela não cabia. Então, nós fizemos uma reforma. Ampliamos um pouquinho mais a sala de jantar. Pra poder caber a minha mesa. Porque eu queria a minha mesa aqui. Então, fica aqui. Fica a essa disposição a mesa. Aqui a gente tem uma TV. Porque eu gosto de assistir de jantar, tomar café da manhã. Já acompanhando as notícias, assistindo os noticiários. Aqui tem algumas plantas de Antônio. É sempre Antônio. As plantinhas dele. Eu amo plantas. E essa até já tá amarelando. Essa eu ganhei a semana passada, não foi, amor? Foi, foi uma... Eu ganhei de uma cliente que me deu. Mas, ela até disse, olha, só coloque água de três em três dias nela. Aí, eu coloco água de três em três dias, direitinho. Mas, essa aqui tá até ficando amareladazinha, bichinha. Mas, ela vai, ela vai recuperar. Ela é linda. O que a gente vai mostrar pra vocês é que eu coloquei uma janela. Que dá pro quarto da Nina, da Aline, tá? Coloquei, coloquei a cozinha. Ficar ventiladozinho, né? Pra ficar ventilado. Então, a gente abre, então, a porta aqui, ó. Entra bastante vento e faz circulação, né? Mas, sempre ela mantém assim. Só quando ela... No horário da manhã, a gente abre pra ventilar bastante. Exatamente. Aqui é a porta do banheiro, né? É o nosso banheiro. Vamos entrando. Tudo bem simples, pequenininho. Mas, assim... Olha eu! Mas, eu... Ei, amor, conta a história desse imóvel aí. Então, esse imóvel, nós já temos ele há muito tempo. Desde 2011, 2011, 2010. Então, tá mais ou menos com dez anos. Todos os imóveis que a gente tem, assim, são bastante tempo, né? Bastante tempo. Porque eu cuido muito das minhas coisas. Cuido muito. Eu, quando eu quero trocar o imóvel, eu troco, mas o imóvel tá em perfeito estado, né? Porque eu troco porque, realmente, às vezes eu enjoo do imóvel. E a gente deu uma recuperada nele, não foi? É, mas que o imóvel estragou, que quebrou ou não. E esse imóvel aqui não foi diferente. Ele tava, realmente, a água, né? Porque ele acabou estragando com a água. Tem um vazamento que a gente não viu. Ele acabou estragando o imóvel atrás. E os pés. Então, Toninho, cortou aqui embaixo. Cortei, ele era até embaixo. Ele era completo até no chão. Aí eu cortei. E Samara foi pintando os puxadores. Tá? Mesma coisa em cima. Tudo funciona. Então, assim, colocamos duas mãos francesas embaixo pra segurar o peso. E trocamos só os acessórios, né? Como a torneira. Esse imóvel também aqui, nós consertamos. Recuperamos também. Tem algumas imperfeições, mas por conta da água, realmente. Mas eu gosto muito desse imóvel. Eu achei ele muito lindinho. Então, aqui a dispensa de papel. Né? Então, aqui tem a nossa lixeira. Fica aqui. Livada. Aqui eu coloquei um quadrinho. Eu costumo dizer que isso aqui é o S e o T. Samara e Toninho. Porque vejam aqui que faz um contorno aqui de um S. E um T de Toninho. Então, é nosso. Verdade. Verdade. Aqui eu sempre deixo livros e revistas aqui. Porque, né gente? É momento de meditar, enfim. Você termina passando um tempinho aqui e a gente sempre deixa à mão, né? Um livro. Nosso chuveiro, né? O boxe aqui. Colocamos aqui. O boxe. Uma janelinha. Aqui nós colocamos a ducha higiênica. Ela fica aqui do lado. E é isso. Nosso banheiro. Então, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora a nossa cozinha. Amo essa parte. E é a parte que o Antônio mais fica. Não é de Gantônia, mas é Toninho. Certeza. É a parte que o Antônio mais fica. O Antônio é só quando tu tá com raiva de mim, amor. Eu tô chateado. Fala Antônio, né? Enfim. É a parte que o Antônio mais ama da casa. Procurou ele. Não tá por aqui? Tá na cozinha. Vamos embora lá. Daqui a pouco a gente vem pro quintal. Se eu mostro aqui, você está curtindo? Ela tá com a barra um pouquinho grande. Eu vou fazer a barra dela. Eu comprei, mas... Enfim, eu já coloquei. Mas quando eu vi o tamanho tava grande, eu vou ter que refazer a barra. Mas é lindo, né? Eu amo esse tecido. Então, o hiperfone fica aqui. Vamos lá. Então, nossa cozinha, gente. Pode entrar. Fique à vontade. Eu venho ver o local que o Antônio gosta de ficar. Em detalhes. Porque vocês só veem mais essa parte aqui. É verdade. Essa parte que eu tô mostrando. Então, essa parte aqui. Agora a gente vai mostrar mais um pouquinho de toda a área pra vocês. Amor. Oi. Eu acho que muita gente tem dúvida. Pensa que esses móveis devem ser planejados. Porque é tão bem encaixadinho, né? Isso. As minhas amigas, quando chegam aqui, pensam que é planejado. Realmente não é. Na verdade, eu costumo brincar com as minhas amigas. Que geralmente mulher anda com batom na bolsa. E eu ando com a trena. Parece mentira. Mas não. É verdade. Eu sempre ando com a trena na minha bolsa. É verdade. E assim, eu medi tudo certinho. Levei na loja e medi. Medi isso aqui. Medi a coifa. Medi fogão. Medi armário. Medi gelareiro. Medi tudo pra caber tudo direitinho. E atender as nossas necessidades, né? Na verdade, eu nunca tive cozinha grande. Nós já moramos em três casas, né? Foi. Mas eu nunca tive cozinha grande. E eu acredito que eu não me acostumo, né, mozinho? Não. A gente não se acostuma em cozinha grande. Porque aqui é tudo muito prático. Apesar que eu tenho que reformar pra remodelar por causa do canal, mas... Isso. Por causa dos vídeos. Então a gente tá pensando realmente em organizar um espaço pra ele... Depois fazer um... Pra gravar, né? Pra gravar, porque... Mas pra família aqui tá perfeito pra mim. Então aqui, ó, quando eu fiz a reforma, nós fizemos a reforma, nós demos uma recuada aqui, que fica lá pro meu closet. Pra um café rápido, né? Um almoço rápido, a gente tem que fazer um lanche, uma coisa bem rapidinha. Então nós colocamos dois banquetes e recuamos aqui. E colocamos essa pedra. E esse quadrinho sempre acompanha, né? Com certeza. As pessoas que gostam de comer são sempre as melhores pessoas. Eu acredito nisso. Foi. Foi no dia que a gente fez um vlog lá no... Foi. A gente comprou e aí não saiu. Eu comprei esse quadro. Não saiu mais daqui. Não. Tem que estar aí na cozinha. Aqui é o Mose Café, não foi? Uma resenhazinha mostrando... Já, já, já. Isso veio do... Foi quando a gente foi pro Ceará. Foi, Ceará. Aqui é a nossa bandejinha também. Pra Mose levar café na cama pra mim. Não, ele que leva pra mim. E o nosso fogão. Gente, eu amo esse fogão. Amo, 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 né? Eu acho ele lindo. Né? Lindo esse fogão. Lindo demais. E outra, né? Muito fácil de limpar, tá, pessoal? É. Não tem mistério. É, tipo um kitop. É, tipo um kitop. Se a gente quiser tirar aquela parte lá de vidro, ela sai todinha. Tá? É só desencaixar e fica... Mas eu amo meu fogão. Lindo demais, né? Pra cá, gente. Esse liquidificador a gente nem tira daqui, porque a gente usa tanto. Então a gente nem... E já é aquele novo, né? Que eu comprei, né? Isso. Esse liquidificador é um liquidificador muito bonito. Já esse tem a trava, né, amor? Ele trava e não tem como... É, esse tem a travinha. O certo é esse. O outro, esse aqui, ele não travou e saiu roendo. Aqui, enfim, não serve mais. Um liquidificador muito bonito, porém... Eu vou ajeitar, porque é pra eu comprar o negócio dele. Eu não indico, né? Então aqui eu deixei... Aqui é a nossa cozinha. Aqui tá cheio de copos. Nem vou abrir. Depois, se vocês quiserem, pedem a ele um tour pelo armário que a gente faz. Então eu coloquei alguns copinhos aqui. Essas xícaras que eu acho lindas, né? Eu amo. Tem um conjuntinho até do joguinho. Do jogo de prato que tá lá na mesa. Eu dei sempre aqui o dispenser. Coloco aqui sempre com dois tancinhos de suco, né? Que eu acho muito lindinho, muito fofinho aqui. Os armários, onde a gente guarda as coisas. Olha aqui o nosso balcão. Esse balcão, ele é inteiro. Mas aí a gente resolveu colocar a lixeira. Eu sempre quis uma lixeira de embolir aqui na pia. Eu acho muito prático. Eu acho que fazer as coisas que a gente não joga aqui. Não precisa ter aquela coisa aqui em cima, né? E trocamos a torneira. Colocamos essa. Eu gosto, porque ela tem... É flexível, né? Bem mais prático pra tudo. Isso. Aqui fica a nossa geladeira. Aqui já no cantinho. Ela é enorme, mas dá pra abrir. A portada é normalmente. Então ela exerce a geladeira em cima. E eu amei o freezer lá embaixo. Eu amei essa geladeira. Eu amo essa geladeira. É linda demais. É verdade. Eu amo tudo na minha casa. É assim, né, mozinha? Quando Deus dá, né? A gente tem que ser grato. E somos grátis a Deus. Muito grátis a Deus. Então, assim, essa geladeira, como eu falei pra vocês, ela é a inversa. A geladeira é em cima e o freezer é embaixo. E eu gosto muito desse modelo de geladeira, dessa questão do inverso. Amo. Tem o painel. Ela é toda corretinha. É, te mostraram? Eu nunca mostrei. Ela é... Nem teria o adesivo ainda. Não, não. A gente nem mexe nisso. Não consegue nem mexer no adesivo. Aqui o nosso micro-ondas. O micro-ondas. Eu também gosto muito desse micro-ondas. Ele é espelhado. Lindo. Aqui pano de mão. Aqui as suas utensílias de anônio. Enfim, tem várias coisas aqui. Tá vendo, gente? Ó. Fica bem rentezinho mesmo. Foi tudo... Até parece que foi tudo planejado. Mas foi. Por Samara. Samara é uma arquiteta arretada. Agora nós vamos mostrar pra vocês o nosso quintal, né? A parte de trás da casa. É uma parte, assim, que nós já reformamos. Porém, falta colocar uns detalhes, tirar umas coisas e mostrar pra vocês. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom. Aqui é o nosso quintal, né? Quintal e área de serviço. E vou começar mostrando pra vocês essa cerâmica, esse revestimento aqui. Que foi a inspiração da nossa amiga, né? Galega Barreiros. Exatamente. Uma grande amiga nossa. A qual a gente tem um carinho muito grande, Galega. Muito grande. Beijo pra você, pro seu galego, viu? E Laurinha. E Laurinha. E Laurinha. Dizemos que somos muito felizes, né? Por conhecer vocês. Falando em Galega, nossa amiga, nós vamos deixar o link do canal dela aqui embaixo. Se você ainda não conhece, vai lá e fala que veio pelo canal do Toninho Neto, tá bom? E ela trabalha com o que, a mão do canal dela? Ah, ela dá dicas de casa, de receita, de limpeza. Uma verdadeira dona de casa. Dona de casa. A casa dela é a coisa mais linda do mundo. Ela, assim, é muito jeitosa, muito talentosa. Muito limpinha. Muito organizada. E, assim, ela que deu essas dicas pra mim, né? Samara, por que tu não faz os vídeos com o Toninho também? Seria interessante você aparecer. Aí eu tô aqui, Galega. Vim pro lado de cá agora também, tá bom? Então, vamos lá. Dá uma conferida no canal dela, tenho certeza que vocês vão amar. Bom, então, essa foi a inspiração... É... Da nossa amiga, foi. Da nossa amiga. Quem acompanha aí o canal dela, que tá aqui comigo, acompanha no meu canal, também sabe, né? Já conhece lá a casa da amiga Galega. Então, foi a inspiração, né? No revestimento que ela fez. E aqui, como eu falei pra vocês, tem... Ele já tá todo reformadinho, já tem cerâmica, já tem o piso, já tá tudo pronto. O que falta é a gente reorganizar essas coisas, né? Aqui nós temos a churrasqueira. Quando a gente quer fazer um churrasco, a gente geralmente leva lá pra frente. Leva ela pra frente, por causa da fumaça. Aqui, por conta da necessidade da água. Porque aqui a água só vem duas vezes por semana. Então, nós já temos uma caixa lá em cima, do mesmo tamanho. E temos essa. Então, nós temos que colocar aqui, porém, temos que fazer uma estrutura, né, Muzi? É, depois a gente vai fazer isso. Fazer uma estrutura pra poder colocar ela em cima. Pra ela ficar maior, né? É, mas por enquanto a gente usa ela assim mesmo, tá? A gente coloca a água aqui, aí tem uma torneirinha que eu adaptei ali. E dali eu já subo pra caixa lá em cima. Tá? Aqui a gente tem as plantinhas de Toninho. Minhas plantinhas. Ele gosta das plantinhas dele aqui. Esse é aquele cacto, ó. Igualzinho que tem lá na sala, né? Só foi da mesma folhinha. Brotou. Interessante, gente. Porque aqui só uma folhinha dessa. Uma folhinha. E outra veio do Ceará, né? Veio de lá pra cá no carro na viagem e ficou. Mas é uma planta que aguenta, né? É, aguenta muita seca, né? Então nós colocamos duas cadeirinhas aqui. Duas cadeirinhas, né amor? Que a gente gosta de ficar aqui. Ficar sentadinho. No pé de laranja. Esse pé de laranja aqui foi um... Foi a Aline. Tu lembra que isso aqui foi um negócio da escola que teve? Que a Aline pediu pra plantar. Ó, pai, planta uma cimentinha de laranja. Aí eu plantei, ó. Ficou o pézinho laranja. Já faz uns três anos e nada ainda. Então vamos lá, é o processo é lento. Nesse lado aqui fica a minha área de serviço, né? Fica a minha máquina. O varal em cima. Eu adaptei outro varal aqui. Então eu gosto aqui tudo bem prático. Eu tiro da máquina, já coloco aqui. Então fica tudo bem prático. Mas a gente pretende ainda fazer uma reformulaçãozinha aqui. Que é a questão de dividir realmente essa área da área de convívio, né? Que quando a gente tira a caixa d'água, as coisinhas, então vai ficar tipo um terracinho aí. E essa parte aqui a gente quer fazer meio que uma divisória pra dar uma dividida de, realmente, de espaço. Exato. Mas por hora, tá tudo perfeito. Tá tudo bom, o jeito tem que tá. Então, família, chegamos ao final de mais um vídeo, né, moça? Muito triste, amor. Muito triste. Por que muito triste? Porque já está acabando. Ah, mas eles vão deixar mais sugestões aqui pra gente, né? Ah, tá bom. Assim eu fico feliz. Fazer novos vídeos. Então, gente, se vocês tiverem sugestões de vídeos pra gente, né, diquinhas que vocês querem ver aqui na nossa casinha. Então, deixa aqui embaixo. Aproveita, se inscreva no canal, dê aquele like e... Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso, tá bom? E quando você ativa as notificações, o YouTube, ele divulga o nosso vídeo. Fica mais fácil. Você recebe em primeira mão, tá bom? Então, a gente quer agradecer muito a companhia de vocês, tá bom? O Zé que foi muito bom ter vocês aqui com a gente. E é isso, né, moça? Com certeza. Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.